Eu, Christian F. 13 anos, drogada e prostituta, acusada por inflação à lei dos narcóticos e considerada culpada na aquisição contínua de estudo de pacientes. Até aos 6 anos, vivi numa pequena aldeia de ambiente humilde, onde hámos-nos para Berlim, à procura de uma vida financeira melhor. Mas a minha família desmoronou-se, e o meu pai batia-me quando tinha ataques de fúria. Fui obrigada a chamar-lhe o tio Richard, e a minha mãe, que ia fingir ser sua irmã. Os meus pais divorciaram-se, e a minha mãe começou a namorar com o amigo do meu pai, Carlos. A minha irmã foi viver com o meu pai e sua jovem namorada. Como me sentia sozinha, a minha mãe deu-me uma certa liberdade, e comecei a frequentar a casa do centro, onde experimentei a axis, com apenas 12 anos. A certa altura, isso não me satisfazia. E conheci a Sonde, uma discoteca, que era só uma cave barilhenta, suja e com um teto baixo. Na Sonde, havia drogas à quarta, e consumia outras drogas. Conheci de Cleve. Não foi amor à primeira vista, mas mais tarde começámos a namorar. Na Sonde, porém, tudo tinha mudado buscar a mente. A heroína a lastrava como uma epidemia. De Cleve partira para um mundo que não era o meu. De um único golpe, com uma seringa, tinha destruído tudo o que nos unia. Mais tarde, de Cleve, arranjou-nos heroína. Ele injetou-se, e eu se nifei. Estávamos agora em pé de igualdade, como um verdadeiro casal. Não tardei, no entanto, a sentir necessidade de me injetar, utilizando em estado uma seringa frugenta de um sem-abrigo, uma casa de banho pública. Para pagar a dose diária, de Cleve opta por entrar no mundo da prostituição, onde me junto para pagar a minha dose diária sozinha. Decidi fazer desintoxicações. Consegui. Como correu. Sobevivi. Esperanto ao livro e desconto.